Maria 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 A dor é alegria Mas eu preciso ter um banho Eu preciso ter traça Eu preciso ter sonho Eu sei Quem tá na pele essa vaca Possui a estranha mania De ter a vida A ver 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 Mas eu preciso ter força Eu preciso ter raça Eu preciso ter gama A vida é o corpo A marca marinha A marinha do misturado E a vida Mas eu preciso ter uma banho Eu preciso ter traça Eu preciso ter sonho Eu sei Quem tá na pele essa marca Possui a estranha mania De ter a vida A ver 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 Amém.